Tenho vontade de comer melão e coco, suco de acerola, doce de açaí, tenho vontade de comer a vizinha do 82, suco de acerola, doce de açaí, tenho vontade de comer melão e coco, suco de acerola, doce de açaí, tenho vontade de comer a vizinha do 82, suco de acerola, suco de acerola, doce de açaí, tenho vontade de comer a vizinha do 82, tenho vontade de comer, doce de açaí, doce de açaí, doce de açaí, doce de açaí.